É, Jax. O que foi, Paminha? É, oi. Não quero papo contigo, não. Me desculpa, não foi culpa minha o encontro desse do ruim? Foi ideia do Caim e tal. Se, por um acaso, tivesse uma oportunidade, eu tentaria ser um pouco mais agradável. Eu acho um não também. Ai, que maravilhoso. Tô escutando sobre oportunidades. Oportunidades de romance e mais ainda, quer dizer então? Ai, que felicidade. Vocês estão prontos para um encontro novo? Ah, então vamos lá. E foi. Ó, Paminha, eu vou te dar mais uma chance. Tá bom. Então agora tem que ser um encontro legal, né? É, agora a gente vai ter um bom encontro. Ok, então. A gente tá em um parque, eu acho, ou alguma coisa assim, então... Eu acho que a gente vai se divertir. Então vamos lá, eu dirijo. Dirige? Que calma. Isso é um tipo de carro? O que é isso? Uma espaçonave? Ó, esse aqui é meu carrinho. Ah, você sabe dirigir? Você tem carteira? Confia. Eu sei o que eu tô fazendo. Você sabe ligar o carro? Calma, Paminha, eu sei dirigir. Ó, tranquilo. Ah, você sabe mesmo dirigir. Ai, eu tô ficando meio zonza. Ei, você vai bater na árvore. Calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, aqui tem uns brinquedos que a gente pode começar, Paminha. O que você tem em mente? Você gosta de algum brinquedo específico? Ah, a gente pode começar nesse aqui, ó. Deixa eu insercionar aqui. Tá bom. Ó, Paminha, vamos lá. Esse aqui parece ser divertido. Ah, o que é isso? Não parece ser divertido, não. Esse aqui é o The Big One. O que é isso? É o primeiro maior. Tá legal. Vem, vamos testar, vem. Nossa, eu nunca tive encontro tão divertido na minha vida. Uau. Nem parece que eu tô morrendo de medo. Eu acho que tu tem que sentar aí. Você não vem? Eu acho que eu só esqueci a minha carteira, Paminha. Um segundo. Você tem carteira. Ei, mas espera, onde você tá indo? Calma, eu vou querer sozinha. Calma, Paminha. Você só vai cair. Ah, tem muita coisa aqui nesse parque. Você tá bem? Você tá bem? Me tira daqui. Vem cá, vem cá, vem. Paminha. Ativou sozinha de novo. Paminha, tu vai ter que pular daí. Eu já tô aqui embaixo. Eita. Oh, foi mal. Eu ativei sem querer. Porque eu acho que eu esqueci alguma coisa no carrinho. Eu acho que eu tenho um pouco de medo de altura. Tu tem que testar isso em outros brinquedos. Vem cá, vamos nesse daqui agora. Não, vem cá. A gente tá só começando. Ah, que divertido. Legal. Uau. Quantos brinquedos a gente tem que ir embora? Não, eu acho que uns cinco tá bom. Ó, esse aqui parece ser divertido, ó. Isso não me parece ser nada divertido. Não, esse aqui é um barco. É super normal. Ah, que barcos me dão enjôo. Mas eu acho que esse aí nem mexe, não. Eu vou sentar na ponta, eu acho. Você vai sentar aqui do meu lado? Eu vou sentar aqui no meio, só que eu tenho que... Ah, o que que foi? O que que você iniciou? Não, não me espera. Calma, calma. Para, para. Vominha, eu acho que ele vai dar a volta. Vai dar a volta? Que história é essa? Vai, Vominha, vai, Vominha. Ah, me tira daqui. Não vai vomitar não, né? Ah, eu tô quase. E eu acho que ela desmaiou. Vominha, tu vai ter que pular daí, que eu não sei desligar, não. Eu não sei se eu consigo. É, parou. Sai daí, sai daí, sai daí, velho. Tu tá bem? Tu tá bem? Você não conseguiu entrar de novo? Incrivelmente, ativa sozinha, sabe? Eu não consegui ir contigo. Quer ir mais uma vez comigo? Não, 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 não. Tá tudo bem. Já foram dois, né? Mas eu vou pro próximo logo. O que que você gostaria de ir? Ai, eu te mato. Ah, eu queria brincar um pouco contigo. Vamos voltar lá pro carro. Vamos ver o que tem mais aqui pra gente brincar. Ah, ok. Ah, onde a gente vai agora? Ah, eu queria abrir em algum brinquedo contigo, sabe? Eu acho que os brinquedos daqui tão quebrados, aí eu não tô acabando não indo contigo. Eu acho que eu vou desmaiar, minha pressão caiu. Ah, o que é isso? Tá tudo bem. Ó, eu acho que a gente pode ir nesse daqui, ó. O que que tu acha? É tipo uma montanha russa, só que da tua altura. Parece ser até que legal esse aí, na verdade. É a minha primeira vez indo numa montanha russa. Esse daqui é da tua altura. Então, tu vai se sentir bem. É pra criança. Tá, eu acho que eu tô até um pouco feliz se você vai ir comigo em um. Ah, tá indo. Eita, eita. Esse aqui tá meio rápido, Pomi. Pomi. Ai, calma aí. Pomi, Pomi. Ai, o que que é isso? A gente tá... Uuuuuh. Que girote. Segura minha mão. Não se vira. Uuuuuh. Ah, já acabou. Ufa, ainda bem que acabou. Pomi, tu esqueceu alguma coisa aqui, ó. O que? O que que eu deixei aqui? Eu não tô achando... Uuuuuh. Por que que eu vou fazer aqui, Pomi? Não, o que? Vamos, Pomi, só mais uma vez. Isso daqui é muito bom, Pomi. Ah, Pomi, não foi tão ruim, vai. Vai, não foi tão ruim, né? Foi, muito ruim. Eu tô me divertindo nisso aqui, Pomi. Vamos pro próximo. Ó, Pomi, vamos lá. Eu tô gostando desse parque aqui, viu? Eu fico feliz que você está gostando. Mas eu tô passando meio mal. Não, mas esse vai passar. Fica tranquila. Ah, bom, então. Eu já achei o nosso próximo brinquedo. Esse daqui eu tenho certeza que tu vai gostar. Ah, o que é isso? Não é montanha-russa, nem nada assim? Ah, esse aqui eu acho que tu vai gostar. Esse aqui é o carrinho de bate-bate. Bate-bate? Mas se sente, esse é acidental. Aconteceu alguma coisa assim. Ah, não tem esse perigo, não. É tudo insegurança. Ah, insegurança. Vamos entrar, vamos entrar. Vem, vem, vem. Eu tô me divertido, Pomi. Olha, eu vou deixar tu escolher qualquer carro. Pode escolher. Ah, qualquer um. Pode ser esse aqui, eu acho. Então vamos entrar nesse outro aqui. Mas espera, eu não acho que eu já dirigi antes. Como é que isso funciona? Ué, tu não sabe dirigir, não? Acho que não. Primeiramente, tu tem que só que ligar a chave do carro aí. Tá, é só puxar essa chave? É, é só puxar a chave e começar a dirigir, Pomi. Como que faz a parte de começar a dirigir? É só dirigir, Pomi. E a gente tem que... Eita, Pomi. O que aconteceu? Você me atropelou? Pomi, eu achei que isso aqui era seguro, mas eu acho que não é não. Eu não sei, Giri. Pomi, tu me fez capotar, Pomi. Não se capotou? Eu tô bem, eu tô bem. Oi, Jax. Cadê tu? Eu vou bater em tu. Oi, Jax. Viu, Pomi? Isso aqui é muito seguro. Não, achei que passou segurança. Eu quase capot... Vamos ver. Vamos sair, vamos sair desse daqui. Esse daqui tá ficando muito violento. Mas você gosta de violência? É, eu não quero bater em você. Você não quer bater em mim? Por quê? É, eu tô te achando tão fofinho hoje. Tu tá fazendo todos os meus agrados e eu tô muito feliz. Eu achei isso um pouco suspeito, mas eu vou pensar que você está muito feliz hoje, ok? Ó, como eu tô muito feliz hoje, a gente vai pro último brinquedo. Bora? Bora, hein? Eu acho. Ah, tu tá gostando? Esse daqui eu acho que tu vai gostar mais. Ah, é qual? É um divertido tipo pesca? Ah, chegamos. É, chegamos. Esse aqui é de carrinho também. Ah, eu gostei do de carrinho. Então eu posso acabar gostando. Tem que subir essa escada aqui pra ir pro brinquedo? É, esse daqui a gente tem que subir a escada aqui e a gente vai chegar nele. Ah, então... O quê? Você quer que eu vá numa montanha russa? Pô, Ami, esse daqui é o último, eu prometo. E tu vai se divertir muito. Vamos, 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 vamos. Tá bom, eu vou. Esse daqui parece ser menor do que o outro, viu, que a gente fez? Não, não me parece ser nem um pouco menor. Na realidade, parecido muito maior. Eu vou iniciar. Tá bom. Se segura, Pomi. Segura minha mão, pelo amor de Deus. Tá bom, vai. Segura, tá segura. Não, não tenho ideia. Ai, tá indo. Calma, foi muito do nada. Esse daqui ele vai mais rápido que o outro, Pomi. Pomi, ele vai mais rápido que o outro. Pomi, Pomi, eu acho que a gente vai descer. Pomi, Pomi. Ai, não, não. Ai, tá rodando, tá rodando. Tá de cabeça pra baixo, Pomi. Isso aqui tá muito rápido. Pomi, tá tudo de cabeça pra baixo, Pomi. Eu tô fazendo mal. Ai, já acabou. Já acabou, Pomi? Ai, também. Ah, acabou, Pomi. Não, Pomi. Tá sujando o brinquedo, Pomi. Pomi, eu tenho que te agradecer. Eu me diverti muito nesse encontro, viu? Eu vou pedir pro Caim marcar um próximo.